Já estão dizendo que eu sou afrodescendente. Eu não sou afrodescendente. Eu sou negro brasileiro. O mundo é que é afrodescendente. O Jiba, o Sopapo e tudo que está em torno expõe claramente, sem nenhuma dúvida, o vigor da cultura negra no sul do Brasil também. E ele é um músico, um sujeito, um agitador cultural também, que tem um trabalho muito importante, fundamental na história da cidade de Porto Alegre. Começaram por ser o fundador da primeira escola de samba moderna da cidade, a Praiana. Ele é um sujeito superafetivo, amoroso, um cara fundamentalmente artístico, o tempo integral. Isso é muito legal, é muito motivador, nem é um tipo de personalidade que eu acho que seja muito comum aqui no sul. Salve, salve o meu povo irmão. Salve, salve o meu povo irmão. Tamo passando por essa viagem.